Olá, muito bom dia pra você! A caixa de 29 quilos da cenoura está sendo vendida por R$ 22,00 em algumas regiões. Esse valor é um salto de 60% em relação ao mês passado. Entenda agora os motivos. A oferta de cenoura está controlada neste mês. Nas regiões de São Gotardo, em Minas Gerais, e Cristalina, em Goiás, a caixa de 29 quilos foi vendida na média de R$ 22,50, um aumento de 60% em relação ao mês de julho. Essa alta, de acordo com o HF Brasil, é um reflexo da diminuição da oferta nacional na primeira quinzena de agosto. Além disso, a valorização pode estar relacionada a outros fatores, como o encerramento total da safra de verão e o intervalo de colheita em algumas produções espalhadas pelo Brasil. Os primeiros lotes de inverno colhidos também estão menos produtivos que os últimos de verão, uma vez que foram plantados em período de muito calor e chuva. Esse cenário positivo ao produtor deve continuar até meados do mês que vem. Você sabe quais são as frutas da época? Tem uma que, inclusive, ajuda a melhorar o humor. Ainda assim, é preciso procurar bem, viu? Durante a pandemia, os comerciantes alegam que está mais difícil oferecer produtos de qualidade e com bom preço. Frutas bem coloridas, sem machucados e no ponto para consumo. Para chegar até o comércio para a venda, o caminho é longo e exige bastante pesquisa. Nesta loja, por exemplo, a dificuldade está em achar algo bom com um preço acessível para revender, mesmo após a reabertura do Mercadão, na capital paulista. Durante a pandemia, muita coisa aumentou. Assim, eu não posso dizer que eu estou em falta de mercadoria, mas os preços estão indo lá em cima, né? Às vezes, a gente não recebe uma mercadoria com a melhor qualidade. Então, fica difícil para trabalhar, porque não é todo mundo que entende que você, como fornecedora, está passando por dificuldade para repassar essa mercadoria. Então, a gente sofre essa dificuldade, mas como estamos em época de pandemia, todo mundo tem que se ajustar. Pois é, sabe aquela expressão preço de banana? Por enquanto, é melhor não usar. Mesmo sendo fruta da época, eu posso dizer que o preço está elevado, sim, por causa da pandemia. Às vezes, a gente não pode nem só dizer que é da pandemia. Também temos as questões da roça, né? O solo, o transporte, que fica mais difícil. Tem pessoas que realmente preferem abrir mão de estar trabalhando para estar em casa, cuidando da saúde. Então, é um conjunto de fatores que faz com que a gente tenha essa dificuldade agora, nessa época de pandemia. Mesmo assim, ainda é uma das melhores maneiras de se manter saudável. As frutas têm diversas vitaminas que ajudam de muitas maneiras. Durante a quarentena, exigida pela pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas estão ansiosas, com o humor alterado. E tem uma fruta que ajuda exatamente nisso. É o que esta nutricionista explica sobre essa fruta da época. A banana é riquíssima em triptofano. Triptofano, o hormônio do prazer, do humor, do bem-estar. Nessa época de quarentena, todo mundo em casa, muitas vezes ficando com quadros depressivos ou de ansiedade, ela ajuda demais. A laranja, por exemplo, ajuda a evitar um possível resfriado. Mas vale lembrar que ele não previne contra o novo coronavírus. Riquíssima em vitamina C, em flavonoides. Muito importante a gente lembrar, gente, não existe shots que combatem o Covid, não existe sucos ou frutas em especial, mas existem esse tipo de frutas que auxiliam muito na imunidade, principalmente por causa da vitamina C. As outras frutas da época também têm vários benefícios, que são essenciais nesta pandemia. E já que o preço não está baixo, utilizar o máximo das frutas é a melhor maneira de economizar. Uma maçã por dia mantém o médico longe. E tem razão. Ela é riquíssima, além das vitaminas C também, pré-imunidade. Ela é rica em uma substância chamada quercetina. A quercetina ajuda muito combatendo os radicais livres, e ajudando as nossas células, principalmente as células neuronais, as células do cérebro. Então, isso vai dar longevidade, vai dar um pensamento mais rápido, uma melhor adaptação das informações. Então, vale muito a pena uma maçã ao dia. O indicador do boi gordo teve uma queda de menos de 1% nos últimos dias. Porém, os preços continuam firmes no mercado interno. Entenda? O indicador do boi gordo fechou a R$ 222,20 nos últimos dias. Uma leve queda de 0,48% frente aos números da semana passada. Segundo informações do CPE, a sustentação dos valores ainda tem vindo da baixa oferta de animais prontos para o abate no campo, e também das exportações, que continuam a todo vapor neste mês de agosto. No atacado da Grande São Paulo, a carcaça casada do boi foi negociada a R$ 15,52 o quilo, um avanço de 2,11% no acumulado parcial do mês. A média da proteína em agosto está em R$ 15,42 o quilo. Essa é a segunda maior média da série, ficando atrás apenas dos números de dezembro do ano passado. E falando nos indicadores do boi gordo, o setor da pecuária está num bom momento, mesmo em meio à pandemia. Os números positivos têm atraído pecuaristas de todo o Brasil, que investem cada vez mais. O pasto é a principal fonte de alimento para o gado. Nesta fazenda, são criados animais das raças Nelore e Girolando. Há três anos, os pecuaristas estão investindo no melhoramento genético. E já perceberam bons resultados. O mercado está bastante aquecido de um ano para cá. Ano passado a gente comprava um bezerro por R$ 1.200, hoje um bezerro chega a valer R$ 2.000. Então esse aumento da demanda para o mercado chinês, mercado árabe, tem melhorado o valor da rouba do boi gordo e também dos bezerros aqui no Brasil. O boi demora em média de dois anos e meio a três anos para estar pronto para o abate. O preço da rouba varia muito, de acordo com o animal e também com o estado. Inclusive muitos pecuaristas de Minas Gerais e do Espírito Santo estão procurando produtores do estado do Rio de Janeiro para comprar bezerros. Como a demanda está alta, tem vindo gente de outros estados para comprar bezerro aqui, tanto Nelore, de boa qualidade, quanto bezerros mestiços também. A pecuária tem se tornado uma boa alternativa para os produtores rurais de campos, no norte do estado do Rio. A região, que já ficou conhecida como grande produtora de cana-de-açúcar, aos poucos está mudando o perfil rural. A pecuária hoje, a pecuária de corte e a de leite, ela está entrando no município com bastante força e vem substituindo a cana, que é um setor que, infelizmente, está em uma fase de baixa produção, com poucas usinas funcionando aqui no nosso município. Então, a pecuária de corte e a pecuária de leite vem ocupando, naturalmente, um espaço que foi aberto, que foi sendo desocupado pela cana-de-açúcar. Na região, o preço da rouba do bezerro varia de R$ 300 a R$ 330. Já a do boi gordo, é vendida, em média, por R$ 230. A gente não tem um rebanho expressivo, igual os estados maiores, que são mais produtores, igual o Mato Grosso, Minas Gerais, mas uma coisa que nós temos aqui no estado do Rio, nós temos bastante qualidade nos animais aqui. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil prevê grandes oportunidades para o setor nos próximos anos. Há uma expectativa de aumento em 14% no volume de carne bovina exportada, podendo atingir mais de 2,7 milhões de toneladas, equivalente à carcaça. Além disso, o volume exportado de carne bovina deve representar mais de 25% do total produzido no Brasil. A maior participação da exportação na história. De acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos, as exportações brasileiras de carne bovina aumentaram 21% em maio de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado, impulsionadas pelo avanço nas compras chinesas da proteína, que responderam por mais de 50% do total. Este pecuarista dividiu uma área da fazenda em 32 piquetes. Cada um equivale a dois campos de futebol. O objetivo é aumentar a produtividade com a engorda mais rápida dos animais. Nós vamos começar com 300 para a engorda, onde você vai botar o boi com 9, 10 arrobas, para em 2, 3 meses, 3 meses tirar com 15, 16 arrobas. E não se esqueça que você consegue assistir a gente ao vivo pelo YouTube. É só acessar youtube.com.br. ou então aproxime a câmera do seu celular desse QR Code que aparece aí na sua TV, que ele te leva para o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever para conferir o nosso conteúdo exclusivo. Inclusive, eu aproveito aqui para agradecer a sua audiência pela internet e também agradecer os recados que vocês enviaram para mim. Os valores dos produtos de origem suína estão avançando em agosto. A alta na demanda de exportação para a China é um dos motivos. Informações do CPEA revelam que frigoríficos têm repassado as consecutivas altas do suíno vivo para a carcaça e os cortes na tentativa de garantir uma margem positiva. Esse cenário tem feito com que o valor da carcaça suína se aproxime das cotações da proteína bovina e, ao mesmo tempo, se distancie da carne de frango. Assim, a competitividade da carne suína diminuiu neste mês frente às outras proteínas. No mercado de suínos, o descompasso entre oferta de animais e demanda por novos lotes de suínos para abate tem valorizado os produtos. A demanda externa, principalmente a chinesa, faz com que parte da indústria busque animais do mercado independente para garantir sua linha de produção. O preço do leite pago ao produtor subiu 8% em julho e a alta deve continuar até o fim deste mês. O preço do leite pago ao produtor teve forte alta no pagamento realizado em julho, referente à produção de junho. Considerando a média ponderada dos 18 estados pesquisados pela Scott Consultoria, o incremento foi de 8,7%. A produção nacional de leite cresceu em junho e em julho, mas o volume médio captado nesses dois meses foi 4,5% abaixo na comparação com o igual período do ano passado. Do lado da demanda por leite cru, as indústrias de laticínios aumentaram o processamento diante da maior movimentação no mercado interno com a flexibilização da abertura do comércio e auxílios do governo, que tem refletido em melhora do escoamento. Os estoques mais enxutos nas indústrias nos últimos meses, devido às incertezas com relação à pandemia, acirraram a concorrência pela matéria-prima. Para o pagamento a ser realizado em agosto, referente à produção entregue em julho, o viés é de alta no preço do leite pago ao produtor. O Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima!